Na aula de hoje vamos falar sobre campo harmônico e para que serve. Como já vimos nas outras aulas, tudo tem uma relação direta com a escala. No campo harmônico não poderia ser diferente. Então, antes de montar o campo harmônico, eu preciso montar a fórmula da escala maior e depois aplicar a fórmula do campo harmônico maior. A fórmula do campo harmônico maior será primeiro grau maior, segundo grau menor, terceiro grau menor, quarto grau maior, quinto grau com sétima, sexto grau menor e sétimo grau diminuto. Pegamos então as notas da escala maior e aplicamos na fórmula do campo harmônico maior. E teremos sol maior, lá menor, si menor, dó maior, ré com sétima, mi menor e fá sustenido diminuto. No caso aqui, usamos apenas acordes de tríades, ou seja, acordes com três notas. Mas o ideal é você aprender o campo harmônico com as tétrades, ou seja, os acordes de quatro notas ou mais. Acrescentando algumas notas aos acordes, a fórmula ficaria assim. Primeiro grau com sétima maior, segundo grau menor com sétima, terceiro grau menor com sétima, quarto grau com sétima maior, quinto grau com sétima menor, sexto grau menor com sétima, e sétimo grau, meio diminuto ou menor com sétima e quinta menor. Então aplicando a escala de sol maior a essa fórmula, nós teremos sol com sétima maior, lá menor com sétima, si menor com sétima, dó com sétima maior, ré com sétima, me menor com sétima, e fá sustenido, meio diminuto. Música 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 Mas para que serve um campo harmônico afinal? Bom, o campo harmônico nos mostra quais os acordes têm uma relação com a escala, e portanto com a tonalidade. Por exemplo, numa música onde a tonalidade é sol maior, o acorde de sol maior pertence ao campo harmônico de sol maior, mas o acorde de sol menor não pertence à escala, e portanto não pertence ao campo harmônico de sol maior. Vamos imaginar que eu precise colocar acordes numa música, vou usar como exemplo a música Atirei o Pau no Gato. Música Veja que os acordes utilizados foram sol com sétima, Dó com sétima maior, Dó com sétima maior, Ré com sétima e Lá menor com sétima. Todos esses acordes pertencem ao campo harmônico de sol. Isso significa que eu tirei a música exatamente como ela é? Não, mas com certeza eu cheguei bem perto por conhecer o campo harmônico. Na próxima aula vamos falar sobre campo harmônico menor. Se você chegou até aqui, com certeza está entendendo muito melhor as relações musicais. Então, não seja egoísta. Compartilhe, divida com os amigos, avise da próxima aula. Por falar nisso, a próxima aula, campo harmônico menor. Então, eu vou falar nisso.